Música Para debater a execução administrativa da dívida ativa dos entes federativos, a Fecomércio São Paulo, através do seu Conselho Superior de Direito, recebeu o deputado federal Guilherme Campos, líder do PSD, na Câmara dos Deputados. Nós tivemos a oportunidade de ser indicados para relator do processo desse projeto como um todo e com muita preocupação e responsabilidade. É um projeto que afeta a vida de todo contribuinte no país e temos que achar aquele que seja a melhor redação e a melhor configuração para que esteja protegendo o bom contribuinte e protegendo o Estado. O projeto, a nosso ver, é inconstitucional. O próprio vice-presidente da República, na nossa reunião de conselho, disse que é inconstitucional. Torna a Procuradoria da Fazenda Nacional um poder judiciário revestido, inclusive, do direito de advogar. Eles podem executar sem o auxílio do poder judiciário, levar bens a leilões e, inclusive, inviabilizar a vida da empresa, só comunicando ao poder judiciário 30 dias depois o processo que se iniciou. O que vale dizer? É um projeto que nem nos tempos da plena ditadura de Getúlio Vargas ou no tempo do regime de exceção dos militares não tivemos. Música Legenda Adriana Zanotto